Olá gente da escola, tudo bem com vocês? A gente vai adiantar pra você aqui a arara normal, então esse aqui é o molde que a gente tem aqui que vai mandar pra vocês, tá? Esse aqui era o molde normal eu dei uma melhorada aqui no bico, mas eu vou mandar esses moldes também desse bico, porque é um modelo diferente que você também pode fazer bota aí professora, pra gente ver aí, em cima aí esse bico aí, né? pra gente ver olha, esse bico ele é assim é uma opção aí que você tem, eu achei meio estranho, mas eu vou mandar pra vocês pra vocês aí entenderem como é que é e o olho ficava aqui, ó pronto, ele ficaria, ficava assim, gente, olha já é outro modelo de arara que o pessoal dá lá pra o pessoal, né? pronto, só que aí eu fiz outra desse jeito aqui, bota essa pra lá professora vamos mostrar essa aqui, eu fiz essa daqui, olha isso aí vai o bico separado, essa parte de baixo separada também pra vocês olha, esse bico aí, a gente vai colocar ele de EVA né, essa parte aí vai separada pra vocês ele tem uma partezinha ali tem a outra que a gente vai colar aqui e o olho vai ficar aqui tá? pronto, essa parte aí vai tudo separada pra vocês que é da nossa arara que a gente vai ensinar então vamos começar, professora? a gente vai começar, tudo aqui do início a professora vai colar primeiro os bicos ela vai colar essa partezinha é vermelhinha o ideal é que comece por ela isso, é, porque pra ela ficar bem espremidazinho entre as duas partes do bico, viu? ela vai colar ali, olha pronto, tá aqui, já colou, né? aí vocês podem fazer, gente, isso aí em cima do EVA, tá? eu tô usando aqui a cartolina pra ficar melhor de ver mas você também, pra ficar melhor de ver você também pode usar também o EVA, tá? ou um papel ou outra coisa que você queira, entendeu? essa arara aqui, ela vai você vai ter um pouco de dificuldade mas isso é bom pra vocês ir praticando porque ela não vai ter as divisões, tá? ela vai ter essas divisões aí do bico mas aí a parte do corpo vocês vão ter que ser criativo vai ter que inventar tá? colocar as penas de acordo com o que você achar necessário sobre a sua criatividade ok? então vou fazendo assim até pra primeiro porque o outro molde não tinha isso é bom pra dificultar um pouco pra vocês, pra vocês praticarem vocês vão ver a professora montando né? então aí vai ser então como eu estou falando já tá ali, ó foi colado a parte do bico ok? olha tem essa partezinha vermelha aí vamos secolar ela primeiro e outra coisa qualquer coisa você pesquisa outros modelos de bico aí pela internet que dá pra você fazer a arara com outro olhar com outra posição ok? vamos continuar ela vai colocar o olho o olho foi feito um pedacinho de EVA foi passado uma pinturazinha, né? mostra aí professor o lápis, o pincel esses pincelzinhos né? olha caneta, o pincel peraí, professor pronto foi passado isso aí essa pintura e ali vai colar né? você vai dar uma divisão mais ou menos ali onde você vai ficar olhando o olho o olho tem cada posição você coloca a posição que você quer então por exemplo você poderia colocar o olho bota aí em várias posições você bota ele assim normal como ele vai ficar lá ó, poderia ficar assim agora ele em pé poderia ficar deitado pra cá isso, assim assim exatamente pronto aí vai depender do que você quer que assim parece que tá até bem legal, né professor? entendeu? deixa eu ver aqui é, olha aí pra você como é ele tá olhando pra você, né? então aí gente vocês vão procurando uma posição melhor tá certo? então vamos lá professora vai colar primeiro tem que colocar essas pecinhas é, veja que primeiro a gente tá começando aqui com as pecinhas do rosto senão depois fica sem noção é, pra você não perder muita noção pronto feito essa parte aqui agora vamos mostrar as pedras pra você pode trazer a bacia pra cá porque a gente já mostra pode deixar na bacia mesmo a gente já mostra logo tudo olha gente a gente pegou é um modelo de flor que é como é o nome dessa flor? 11 horas a 11 horas esse é o nosso modelo mas aí vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, tá? tá, ela pegou a 11 horas, olha é, frisou e depois foi cortando pétala por pétala tirando as quinas olha, essa quina aqui é importante tirar deixa eu colocar a loja aqui pronto, aí tá bom nesse grau essa quina aqui tem que tirar ela com a tesoura não deixe porque quando você vai separar é normal que elas fiquem com essas pontinhas aqui aí você tem que bolir você vai recortar essa esquina porque senão ela vai ficar muito boleada e fica complicado pra você colar ela fica com a quina aí fica feio ela fica com a quina ela tem que ficar toda redondazinha, tá? então olha recorta todinha tira a esquina aqui ela usou a 11 horas de 3 cores tá? mas você pode usar outras flores também pronto cortar duas pétala vamos dar início com a colagem aonde vai dar o formato agora da arara se quiser colocar pro celular pode colocar meu professor depois a gente dá uma virada tem problema nenhum pronto então aqui a gente vai fazer aqui a nossa colagem a cola só aqui embaixo é a cola só embaixo veja que aí vocês vão conseguir fazer a de vocês porque vocês estão vendo por onde ela está começando por onde ela vai por onde ela vai terminar a gente não vai apressar a imagem só quando tiver necessidade quando for muito tempo repetitivo tá? mas toda aula que for importante que tiver detalhe a gente vai deixar normal pra vocês porque aqui a aula da escola não tem pressa vocês tinham tempo do tempo pra assistir tá? então quando não for importante a gente dá uma acelerada na imagem caso contrário a gente deixa a imagem normal do jeito que tá pra você pegar todos os detalhes porque isso é que é importante viu? tô procurando colocar aqui o celular mais próximo aqui pra vocês verem vocês quando quiser fazer uma arara numa posição diferente manda alguém desenhar o modelo tá? você vai lá na Google pega o modelo de uma arara manda a pessoa fazer o desenho já manda ela fazer já os riscos por dentro da pena porque aí facilita que aí você vai fazer do arara diferente uma da outra ok? olha nós começamos por aqui com azul veja que a arara normal ela começa sempre aí pela cor vermelha a gente vai fazer ao contrário a gente gosta de escorra tudo ao contrário até mesmo pra mostrar pra vocês né? então a gente vai fazer ela azul aqui não tem problema nenhum olha a outra pétala sempre uma em cima da outra cobrindo os espaços cobrindo os espaços pra não aparecer a professora até arriscou muito né? porque se a professora estivesse fazendo em cima do EVA branco ou EVA azul ou vermelho outra cor já facilitava muito mas aí já fica um grau mais difícil porque senão fica aparecendo uma cor que não tem nada a ver com o EVA que é a cor da cartolina tá gente? então pra evitar mais preocupação pra vocês coloca trabalhar com fundo que se caso ele apareça não choque tanto viu? então se você estivesse usando aí uma folha de EVA branca né? já não ia dar muita diferença porque tem o olho que é branco tem o bico que é branco né? ou então se você usasse um EVA azul tem esse aí que é azul então você ia se preocupar mais nem tanto ok? já que não aqui não pode aparecer porque a cartolina é de uma cor totalmente diferente então a gente vai procurar preencher esse espaço aqui olha da parte da cabeça vai ser tudo azul aí professora é tudo azul tudo tudo aí essa parte todinha é o laranja vai entrar na barriga não vai ter nem umas penazinhas aí de outra cor que poderia colocar se quisesse né? é você poderia fazer algumas partes aí de outra cor também viu? que não tem problema nenhum então não tem azul nem é obrigado ter só azul e eu vou até pedir a professora pra colocar depois outras cores aí também tá? vamos continuar gente vocês deu uma desculpada aí da gente ter se afastado assim um pouco demorado muito mas graças a Deus a gente ainda tá em dia com as aulas aí na escola e vamos lá eu acredito que vai ficar bonito a nossa arara vocês vão ter esses moldes pra vocês vocês podem fazer em cima desse molde pode fazer outros moldes pode usar outra pétala vou trazer mais pra cá outra pétala não é obrigado gente vocês usar o mesmo que a gente tá usando aqui então olha a gente vai nessa parte do olho você veja a preocupação de encostar bem com o branco pra não ficar aparecendo a cartolina tá bom então veja bem foi o que eu falei pra vocês se aí fosse um EVA branco já facilitava mais você não precisaria tanta preocupação detalhe mas aí a professora gostou de ir pelo mais difícil mas ela é professora ela pode né gente mas vamos lá então tá aí vai colocando a pétala sempre nessa posição que a professora tá colocando uma saindo da outra usando uma saindo da outra usando sempre o palito gente pra ajudar a colar porque senão vai ficar você bota uma pétala e ela vem junto com o dedo a professora pode depois que eu terminar de colocar essa pétala dar uma virada pra cá pra me mostrar e aí eu já volto já com essa partezinha aí colada pra não passar muito tempo né gente por favor professora eu vou corrigir essa parte aqui né pronto deixa eu veja bem pra vocês terem uma noção aí olha aqui gente então ela vai preencher essa parte aqui não é isso professora de azul a sequência sempre é a mesma eu volto e vocês vão entender e aí gente a professora já colou aqui deixa eu botar aqui pra vocês ver olha ela resolveu fazer aquele detalhezinho de outra cor aqui então aí vocês viram aí olha que foi colocado as pétalazinha pequena ok agora a gente vai continuar aqui agora lembrando pra vocês que vocês não são obrigados a usar essas pétalas pequenas vocês podem usar essas pétalas pequenas só até aqui onde foi usado a professora vai continuar mais com pétalas pequenas mas aí é uma opção sua por exemplo a professora aqui ela tá usando quantas vezes professora 300 e são 25 de cada são 25 de cada flor com quantas pétalas ao total são 75 cada uma com 5 pétalas pronto calculando aí quantas pétalas professor então veja bem quantas pétalas pequenininhas vai ser usada aqui 375 375 pétalazinha pequena que fica como esse espinho tá isso aqui é uma opção ok então vamos continuar a aula vamos lá irá pode começar aí professora aí a próxima parte é a da asinha aqui do lado ela vai fazer a asa é feita com a peça da Anaciso feita com a peça da Anaciso aí já então veja bem mas pode usar que vocês têm em casa né é que vocês têm em casa que ela vem da Anaciso aí quem tem Anaciso vai fazer o seguinte olha você vai pegar a Anaciso frisar ela inteira você vai frisar ela inteira aqui olha vai recortar essa parte aqui toda a parte aqui de cima isso olha aí gente vocês vão recortar ela vira ela ao contrário professora ó professora isso aí olha gente tá agora foi cortada depois disso aqui feito né se vocês quiserem fazer esse realce aqui olha foi feito com piloto tá aqui pitada ela vai fazer com lápis piloto aí olha vai fazer porque fica uma esquina na pétala um alto relevo aí você com o piloto você vai pitando se você quiser você pode pintar com a tinta para tecido mas aí dá muito trabalho né dá mais trabalho pode ser com a anilina mas assim com o piloto dá certo isso também se você quiser tá se não quiser você pode deixar só da cor ok mas aí passado aí olha você pode passar passar falhando você pode passar reto assim o pincel como pode passar também falhando né assim puxando exatamente puxando olha para não ficar aquilo igual na sequência porque dá mais aparência de natural né puxando aqui para baixo pronto olha aí puxando pintando de um jeito já pintando do outro né não tem problema porque vai ficar falhado e desigual porque dá mais a impressão de natural tá feito isso aí nas pétalas né todas elas aqui qual é a cor que a professora vai usar aí vermelho vermelho depois a gente vai falar a quantidade gente que vai ser usada branca a gente não sabe ainda a quantidade nada que a gente vai colocando aqui a gente vê tá laranja olha aí verde musgo e azul escuro e azul escuro tá quatro cores aí ela vai colocando aí depois a gente diz pra vocês a quantidade no molde que vocês vão receber em casa tem essa curvinha aqui ó olha o molde tem essa curva tem essa curvinha o professor tava falando porque que eu não tava colando papelão vou explicar pra vocês o que acontece se eu fosse colar essas pétalas no EVA às vezes de você colar e ficar espaço com ela aqui fica mais fácil de você tirar e se tivesse colada no EVA você iria rasgar a pétala então se você quiser colar no papelão ele fica seguro não sai ó tá mas na hora que você colar e quiser corrigir tem como já no EVA não tem pronto então o que a professora quis dizer gente que tem a vantagem e a desvantagem no EVA o EVA se você colar a pétala pra descolar ela vai rasgar e aqui no papelão ela não rasga então caso você cole errado pra sair sai mais fácil então tem as suas vantagens aí aqui eu vou começar com essas três colada dessa forma aqui da asinha olha aí gente tá começando a asa ela vai colocar três assim tá então vou tirar aqui as cores são a gente que tá escolhendo vocês podem fazer a cor que vocês quiserem vou colocar de uma maneira que cubra um pouquinho esse acabamento aqui também e as peças gente vocês usam as peças que vocês achar mais adequada e não é obrigado usar essas peças ok aqui eu já tô usando outras por quê porque é isso que a gente quer que você use os frisadores que você tem não fique preso naquilo só que tá aprendendo ok vou colocar a branca embaixo olha aí você já coloca por baixo não é por cima e a distância quem dá é você aí tá aqui essa professora vai dar a distância você pode ver que uma já vai ficar mais pra dentro outra mais pra fora porque vai depender muito do modelo da cartolina do modelo que você tá trabalhando então não é obrigado você deixar a sequência da branca tudo na mesma altura não aí vai depender de acordo com o óleo veja que a primeira já tá mais pra dentro por quê? porque tá pedindo a segunda já tá ficando em outra posição porque pra ficar volumosa e pra dar aquela aparência do natural ok então olha até tá passando a primeira da cartolina isso é normal ok que é pra dar a visão da asa da asa de baixo olha ela vai apertando por baixo ok aí de acordo com a sua visão aqui não precisa se preocupar porque a outra camada vai cobrir isso aí aí embaixo não precisa se preocupar porque a outra camada vai cobrir tá gente olha aí vai dependendo não precisa apertar uma mais pra dentro uma mais pra fora de acordo com o seu ponto de visão aí da cartolina que você tá usando ok sempre por baixo olha altura quem dá é você aí aqui a gente não tem um padrão é de acordo com o que o trabalho vai pedindo até mesmo porque pra asa fica mais natural né é pra asa fica mais natural você bota uma mais pra dentro uma mais pra fora uma mais em cima da outra o importante é que a coaparência isso aí essa asa essa asa aí essa pétala eu poderia usar pra fazer o galo sim gente poderia poderia sim tá essas pétalazinhas pingozinho aí que ficou umas gotinhas gente ela dá muito trabalho mas em compensação o trabalho fica muito bonito fica mais original viu ok vocês aí quando estiver fazendo a de vocês procura acrescentar enriquecer mais com detalhes diferentes as cores também ajudam as cores também ok então gente uma aula dessa é muito agradecedor no seu conhecimento pra você além de já estar aprendendo a fazer já esse trabalho que é bonito com esse trabalho aqui se você mexer com a sua mente você vai desenvolver outro tipo de trabalho muito mais bonito você tem a paciência do mundo aí pra ver rever tem alguma dúvida volta o vídeo tá porque aqui a gente está ensinando pra vocês o detalhe passo a passo vou finalizar aqui com a camada azul olha foi colocado aí essas cores vocês podem usar cores que vocês quiserem uma mais pra dentro uma mais pra fora uma mais em cima uma mais embaixo pronto olha aí ó então tá deixa eu levar aqui olha o que aqui ficou aqui o início tá aí vem olha aqui o início aí vem olha tá veja que a gente passou o lápis mas se não quiser passar também você não passa veja que ela saiu da cartolina não tem problema é isso que vai dar mais tamanho a ela também porque a cartolina em si ela é muito pequena mas vamos lá continuar o modelo dela é pequeno né gente então você tem de acrescentar o tamanho no jeito que você está fazendo pode continuar pronto aqui eu vou dar o detalhe amarelo pronto aqui a gente vai continuar com o amarelo aonde vem a professora passar o dedo aí vai ver aqui olha gente puxando pra cá veja bem mais ou menos aqui puxando pra cá então veja bem eu não vou dar esse molde pra vocês escado porque isso aqui é no olho porque isso aí é um grau pra vocês praticar e aqui eu vou passar olha então você faz esse trabalho também antes de você colocar as pétalas risca ok pra você saber aonde é que você vai colocar as pétalas e não se perder então você vai fazendo aí o seu risco do seu jeito até onde você vai querer colocar as pétalas e aqui eu fiz assim mas eu ainda posso fazer com maior tá vendo exatamente então aí você pode riscar porque quando você colar não vai aparecer exatamente questão do bico gente vocês podem usar o bico que vocês quiserem eu estou mandando esses moldes pra vocês mas se vocês quiserem diminuir o bico se quiser fazer outro bico diferente tá vai lá na google e procura fazer do seu jeito aí tá então aqui ela vai começar agora pinguinho por pinguinho de novo com o amarelo ela vai colocando aqui é como ela falou tá a cartolina ela não ajuda muito na colagem mas ajuda muito na descolagem já o EVA ele ajuda muito na colagem mas também na descolagem também ele cola e rasga as pétalas então tem essa desvantagem tem a vantagem e desvantagem aí fica a escolha de vocês tá bom então isso aqui são dicas muito importantes que você não vai passar por esse problema porque você já sabe você quer fazer uma arara maior do que essa que a gente tá fazendo manda fazer o modelo de arara maior que aí você vai fazer uma arara maior eu tô montando aqui gente porque eu não tenho esses quadros chique bonito ainda né eu tô só com esses grades mas se você fizer um quadro desses bonitos que eu já mostrei aí o pavão gente vai valorizar muito o trabalho viu vai dar pra vender por um preço bem em conta e aí vai na sequência tá pronto gente vocês estão vendo aqui mais ou menos onde ela vai colar o amarelo tá certo pra aquela mesma coisa pra não ficar aquele vídeo muito longo sem nada eu vou dar uma parada aqui e depois eu já volto já com a sequência onde ela colou pra vocês verem tá bom pronto gente a professora aí tá acabando o amarelo olha aqui onde ela fez o risco ela procurou seguir né o risco aqui e vamos continuar né já foi colocado a professora até falou gente que as pétalas que ela fez ela só vai usar mais ou menos metade ela deu exagerada aqui naquela numeração que ela fez depois a gente vai dizer pra vocês mais ou menos quantas pequenas a gente usou aí aí você tem aquela peça do persegueiro que você quase não usa tem o brigo de princesa tem outras pequenas que você pode usar né quer fazer aquela alguma coisa aí de alto relevo né você faz a asa que automaticamente ela já tá alto relevo porque ela tá uma em cima da outra né então ela tá mais alta não presto colocar nada aí essa arara aqui vai ficar desse jeito agradecer as meninas novas né também já agradecer essas novas que entraram espero que vocês estejam gostando e elas também as alunas estão interagindo também lá no youtube é então tá aí gente olha a professora tá acabando de colocar a amarela como eu falei pra vocês as cores é opcional tá a gente tá usando essa cor aqui até mesmo porque na maioria das araras que a gente vê essa parte de azul é vermelha então a gente como quis fazer diferente fizemos azul fizemos aquele detalhezinho lá amarelo se vocês não gostaram vocês não colocam nada de vocês tá e aqui a gente tá colocando as cores diferentes uma da outra então a professora vai terminar de colocar esse amarelo aqui e a gente volta na sequência quando for a outra cor pronto de volta aqui gente olha ela colocou o amarelo aqui deixando o espaço da cartolina você vai colocar o que professor vermelho vermelho tá então olha da mesma forma que foi colado as azul a amarela também do mesmo jeito tá ok aqui ela então agora a gente vai pra cauda dela foi feito com o que professora com a folha da orquídea olha a folha da orquídea mas pode ser feita com a folha do coqueiro a folha do pavão que é o lírio pipoca é só afinar mais as folhas né aí a professora picotou algumas pétalas pra deixar uma mais fina uma mais larga aqui eu to cortando assim porque eu sei que é essa parte que vai ficar pra cima pra não me confundir depois tiro aqui o excesso se não tiver tesoura de picotar também não tem problema pode fazer sem tesoura de picotar ok olha você deixa uma cortada de um jeito outras cortadas de outra alguma pontinha tá depois a professora vai mostrar o todo mesmo que tá bem por exemplo um modelo cortado diferente dessa daí professora essa aqui tá mais olha essa aqui tá com a entrada tá essa não tá pronto tá aí e assim essa aqui tá mais fina olha são três pétalas cada uma com modelo diferente essa tá ondulada do outro lado então você vai fazendo reta diferente reta essa aqui tá mais larga desproporcional mesmo sempre uma só tá bicuda de um lado e do outro não pois é sempre uma diferente da outra pra dar aí aqui vai fazer o seguinte ela vai colocar a cauda a posição que essa arara tá ela é mais ou menos mostra esse papel branco aí por favor professora aqui pra mostrar olha como a gente tá percebendo que essa arara aqui ela tá em pé e as asas tá fechadas então a gente não vai espalhar a cauda que isso não quer dizer que você não pode fazer ela com a cauda espalhada pode mas como ela aqui no modelo tá mostrando que ela tá descansando e a cauda tá baixa então a gente vai procurar fazer assim também tá ok então vamos lá não vai abrir muito a cauda tá certo mas você não quer dizer que você não possa fazer na sua pode mas a gente vai fazer ela com a cauda meio fechada pra até mesmo a gente ver como é que ela vai ficar já deu uma olhada antes de colar né chegamos a conclusão que assim é melhor do que a gente fazer ela espalhada porque o molde não tá pedindo pra fazer ela mas aí fica a sua opção vai ficar mais ou menos assim olha aí ok alô isso pronto a gente tá aqui pra tirar a dúvida de vocês tá bom mais pra dentro uma mais pra fora depende do modelo da cauda que você tá fazendo coloque a limpe aí pra gente ver aqui pronto olha aqui gente a gente vê ela assim tá não abriu muito a cauda como falei pra vocês tá olha aí ok pode botar ela dentro de casa pra mostrar aqui não ela pra cá isso pronto vamos lá olha ela daqui tá olha ok vocês vejam aí pronto então vamos continuar tem um detalhezinho ali que a gente depois percebeu que a gente vai falar pra vocês aqui olha aqui agora nessa parte aí professora você vai colocar vermelho é esse detalhe e aqui não pinta aqui não cola dor isso vira lá o contrário aí professora pra cá pra mim mostrar esse detalhe aqui aqui olha gente isso aqui olha essa parte aqui bota o dedo aqui em cima aqui olha a gente vai colocar aí pode colocar professora a gente vai colocar a gente achou melhor colocar umas três ou quatro pedlazinha azul pra fazer um acabamentozinho melhor tá a gente poderia deixar assim mas aí a gente vai colocar aqui olha pra fechar ficar mais bonito tá vendo então de acordo que a gente também vai fazendo a gente vai vendo a gente pode melhorar a gente não ia colocar mas aí a gente viu que ficava melhor então a gente vai e coloca até mais natural exatamente olha já vai dar mais uma descidazinha aqui e vai fechar o início da pena maior vai caber quatro pedra aí né professora ou três vai caber quatro pedra a gente aqui já dá uma diferença agora coloquei pra mim assim de frente olha veja bem tá olha agora tá vendo aí já deu mais uma descida ficou melhor então aqui a professora vai colocar vai começar a colocar aqui a vermelha o mesmo processo veja que aqui ela tá colocando uma por cima da outra não é por baixo tem pétala que você coloca por cima outra que você coloca por baixo e assim sucessivamente depende da montagem que a gente esteja querendo fazer né a gente tá colocando em cima da outra o efeito gente é o fogo você me desculpa aqui que essa tremenda deu na câmera que foi um fogo deve ter sido do Brasil meu Deus do céu foi bom mesmo que eu tô escutando os gritos pronto a professora vai preencher tudo aí de vermelho até aqui o pé a professora não é olha esse pé essa parte aqui não preenche tá então não preenche né não então pronto então ela vai preencher olha as azuis gente deixa eu só mostrar as azuis sobrou muito pouca das que eu fiz as azuis sobrou muito pouca a amarela já sobrou mais a vermelha também com certeza vai sobrar menos então essa parte aqui azul essa parte aqui vocês podem fazer as 25 ou é as 25 daqui ó nessa parte azul explica aqui professora 25 falou dessa daqui né a 11 horas tá 25 dessa daqui se você for fazer 3 cores como eu tô fazendo né a azul aqui olha ela deu mais ou menos a quantidade que eu fiz já a amarela sobrou e a vermelha também vai sobrar bastante então se você for fazer 3 cores essa partezinha aqui você pode fazer 25 que dá legal agora as outras você pode diminuir aí a quantidade pra não sobrar tanta quanto sobrou sem esquecer que esse bico aqui eu fiz branco mas você pode fazer preto essa parte eu fiz preto mas vocês podem fazer branca tá aí fica de acordo com o que vocês quiserem se quiser subir mais esse pretozinho pra cá você sobe se não quiser colocar essa espintinha branca aqui no preto você não coloca tome muito cuidado com esse acabamento aqui do olho é é muito importante pra dar o efeito que as pétalas estão por baixo do olho esse baixo aqui dá um efeito bem legal veja bem que aqui as pétalas foram colocadas uma pra esse lado outra pra cima isso quando faz essa curva aqui aqui você vai falando deitada e quando vai fazendo aqui você vai acompanhando como eu fiz aqui ao redor exatamente veja que essas pétalas aqui tá pra cá essas aqui já não tá pra cá tá pra lá entendeu então é de acordo com a necessidade aqui também vem toda retinha toda na posição esse acabamento aqui embaixo as azul aqui descendo sempre na mesma posição peraí parece que ela pulou aqui entendeu o acabamento embaixo aqui olha aqui ó tá ok pronto vamos continuar gente ela vai colar ali o vermelho depois eu volto pra vocês verem tá pronto gente é terminado a parte vermelha aí ó sobrou só as três patinhas do pé dele né ok aí olha a gente pegou o brinco de princesa que foi o que a gente achou mais próximo tá a gente frisou pegou as três partes porque o brinco de princesa quantas partes professora tem cinco cinco partes olha tem cinco partes a gente cortou o tiro separando três e duas aí a gente foi olha tirou essas duas aqui tá recortou aí a gente vai colar ela aqui olha aqui a gente deixou uma camada peraí professora a gente deixou essa camada bem próxima tá vendo aí a gente vai colar ela aí vai cortar até esse papelão um pouco pra não ficar aparecendo pode dar uma cortada desse papelão de lado professora aqui olha a gente vai cortar um pouco aqui porque isso não faz nenhuma diferença tá porque o importante é aparecer o EVA então a gente pra não ficar aparecendo evitar de aparecer o papel a gente vai recortar aqui e vai colar o brinco de princesa aqui pra fazer a patinha dele tá certo olha aí mas aí você pode fazer do seu jeito tá gente você pode dividir o brinco de princesa pode fazer o pé de outra maneira aí vai depender do jeito que você tá querendo ok a gente achou mais próximo isso aqui a gente vai colocar isso aqui tá então pronto é só pressionar aqui o meio o meio vai fazer alguma marcazinha aí com a caneta na ponta aí com o lápis aqui no meio dele né é né tipo a unha né é olha você pode fazer o acabamento com a pintura aí tá pronto gente tá terminado a nossa arara ok olha aqui ó a arara tá terminada vou pegar ela pra vocês aqui eu vou dizer o tamanho que essa arara está pra vocês depois de pronta ok agora a gente vai fazer a montagem dela no caso eu vou fazer aqui na 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 grade ok olha aqui pezinho pronto tá terminado eu vou voltar agora com a montagem pra vocês verem gente vamos lá eu vou mostrar pra vocês aqui até mesmo porque eu tô fazendo aqui pra fazer a montagem dela toda não ideia pra vocês mais ou menos aqui eu vou montar ela nessa grade só que pra me montar nessa grade olha aí aqui claro se eu fosse fazer eu não ia amarrar eu ia pregar por trás com o prego né ou então com uma coladura epóxi e o tronco mais fino que esse tronco aqui tá muito grosso tá aí eu vou usar esse tronco também colorido aqui olha ele tá aqui ele tá amarrado claro que isso aqui é pra mim só fazer a filmagem e pra me mostrar pra vocês eu coloquei aqui umas talazinhas de coqueiro onde eu estou fazendo um arranjozinho aqui de galho seco pra deixar ela apoiada ok então aí vocês cria do jeito de vocês bota um troncozinho mais fino que tenha mais galho que com certeza vai ficar mais bonito então eu vou colocar ela aqui em cima olha ela vai ficar aqui em cima do tronco aqui olha aqui essa parte foi boa porque ela me ajudou a ela não deitar muito ela vai ficar reta aqui a cabeça dela tá um pouco pra cá mas eu vou colocar papel aqui atrás só pra ela ficar toda reta ficar toda em pezinha aqui no pé agora eu vou terminar de colar ela aqui em cima de ajeitar pra fazer o trelo e vocês vão ver e vão entender o que eu estou querendo dizer pra vocês tá bom pronto gente então aquela armação lá que eu fiz pra vocês vocês estão vendo ela na parede olha a medida dessa arara ela não fica muito grande não mas fica normal gente esse molde aqui que vai pra vocês ele vai ter uma medida de 30 centímetros do início da cabeça dela até a cauda maior tem 30 centímetros de comprimento e ela depois de feita assim ela ficou com 44 centímetros de comprimento ok então aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiser tá mas tá aqui ela pronta aqui olha como eu falei pra vocês aqui tá isso aqui é uma escolha que você pode fazer tá certo então isso aqui tá indo só pra vocês da escola ok tá terminada a nossa aula espero que isso aqui vocês tenham aprendido algo diferente veja aqui que ela tá solta aqui tá olha veja aqui aqui eu tenho um palito aqui atrás claro se eu fosse fazer pra vender eu não faria isso né gente eu arranjava outra maneira né mas isso aqui tá sendo mostrado só pra vocês pra vocês terem uma ideia no caso aqui você bate com o prego pra segurar bem o troncozinho de madeira mais fino ou o galho que vocês colocar né ou cola bem com cola boa ou então você pode usar de um epóxi bota outros galhos diferenciados pra lá pra cá pra cima né e cria uma maneira diferente tá certo essa daqui tô mostrando só pra vocês tá ok olha gente aí eu procurei dar uma melhorada aqui ó coloquei alguns galhos de flores que eu tinha aqui tá vendo olha já dá outra vida né olha já fica preenchendo então você pode também usar essa ideia né fazer alguns galhos de flores né e colocar que vai dar outra vida no seu arranjo né olha aqui ó tá certo então aqui olha depois eu pensei não vou colocar uns galhos de flores que com certeza vai dar mais vida no trailer e foi bom que eu voltei pra vocês pra mostrar aqui que vocês também podem fazer tá claro que aqui tem muita flor muito brinco princesa mas aí você vai comer nas flores tá olha aqui eu usei azaleia tá você pode colocar umas folhas aqui também olha aqui embaixo né a criatividade vai ser por conta de vocês agora que vocês já viram como é que faz espero que vocês tenham gostado muito obrigado vocês da escola ok e tchau professora também vai mandar alguma lembrancinha obrigado a todo mundo pronto a professora tá dizendo obrigado a todo mundo espero que vocês tenham gostado e deixe também sugestões pras próximas aulas